Hey you, what's up? E hoje a gente vai fazer uma das aulas mais importantes aqui do nosso curso de gramática que é esse aula, principalmente aqui no nosso nível básico, né? Que é sobre o Present Progressive. Ela é uma aula extremamente importante porque é muito utilizada no inglês e como ainda a gente está no básico, ela estrutura um pouquinho do verbo to be que a gente viu logo lá na nossa primeira aula, incorpora alguns elementos novos e daqui pra frente a gente vai utilizar isso em outros tempos também. Então assim, é importante que você entenda essa aula, que você faça ela com bastante atenção, com bastante concentração, pra realmente garantir o máximo do seu aprendizado, tá gente? Lembrando que essa aula tem PDF pra você baixar com atividade, tem MP3 também e durante a aula a gente vai fazer alguns exercícios de fixação, beleza? Ah, e aqui a gente vai ver já todas as possibilidades, né? Então o Present Progressive na afirmação, interrogação e negação. Por esse motivo essa aula é um pouquinho mais longa, tá? Mas pode ficar tranquilo porque também agora você vai aprender e nunca mais vai precisar se preocupar com isso daqui. Se você já viu, assiste essa aula porque ela é muito importante. Talvez eu vou explicar alguma coisa que você não tenha percebido da primeira vez que você estudou ou que você não tenha notado, ok? Mas assiste essa aula por completo porque ela é muito importante mesmo. Então bora lá, bora começar nossa aula. Bem, presente progressivo. Eu trouxe aqui uma situação só pra poder ilustrar pra você. Os dois carinhas aqui estão assistindo uma apresentação e aí o de verde fala Look, they're talking. E aí o rapazinho de xadrez responde They're starting. Então o que ele tá falando? Olha, elas estão conversando. E aí ele fala Silêncio, elas estão conversando. Bem, o que que é esse present progressive? Deixa eu explicar pra que que você usa ele. Você usa ele para falar Falar de ações que estão acontecendo neste momento. Então memoriza isso. O presente progressivo é pra falar de coisas que estão acontecendo nesse momento. Ações contínuas. Ações que estão acontecendo agora. Por exemplo, eu estou ensinando, eu estou dando aula. Você está assistindo a minha aula. Você está vendo este vídeo no portal, no YouTube, em algum lugar. Você está fazendo alguma coisa. Então como que ele é construído? Ele é construído por pessoa mais verbo to be mais verbo principal com ing E aí eu vou explicar tudo detalhadamente. Então essa é a nossa fórmula mágica, digamos assim. Então ele tem que ter pessoa ele tem que ter o verbo to be e o verbo principal com ing Olha aqui o exemplo, ó O rapazinho de verde fala They're talking Então aqui eu tenho exatamente todos esses elementos. Eu tenho o they, que é a pessoa Aqui eu tenho o are Ele está contraído, né? Tá there Mas aqui seria they are Então eu tenho o verbo to be que vai acompanhado da pessoa Então o verbo to be vai estar sempre conjugado em relação à pessoa que está executando a ação E eu tenho o verbo principal que o verbo principal é to talk que é conversar, falar E aí ele tem que vir acompanhado do ing Então ele ganhou o ing They are talking Ok? Então é muito simples isso daqui Isso aqui, lembrando que são frases na afirmação Deixa eu abrir aqui todo o meu box a minha tabelinha para você acompanhar Então olha, note aqui Eu tenho as pessoas Nessa primeira coluna I, you, he, she, it Depois eu tenho we, you and they Então aqui está as pessoas Aqui eu tenho o verbo to be E aí aqui eu tenho o verbo principal É assim que eu chamo ele Mais o ing Porque ele tem que estar nesse formato gerúndio Que é o nosso gerúndio em português O que é gerúndio em português? Andando, dançando, falando, comendo Exemplo, o verbo é falar Quando ele vai para o gerúndio Ele ganha esse ando Ele está falando Ok? Então esse é o gerúndio Então essa estrutura era composta dessa forma Pessoa Igual você está vendo aqui no mouse Pessoa Verbo to be E aí o verbo to be Ele tem que estar conjugado Você tem que usar o que é relacionado à pessoa Então se eu estou falando I Eu vou usar o am Se eu vou falar you Eu vou usar o are Se eu vou falar o he, she, it Eu vou usar o is Se eu for falar we, you and they Eu vou usar o are Se você não lembra disso É extremamente importante Você voltar lá para a nossa primeira aula Que é a nossa aula de verbo to be Então por isso que lá na primeira aula Eu falei Gente, é muito importante Você entender Você aprender de uma vez por todas o verbo to be Porque a gente vai usar ele mais para frente Então a gente vai usar aqui A gente vai usar mais No nosso nível intermediário Lançado O verbo to be é a base de tudo E assim como esse tempo verbal Que é o presente progressivo Também é algo importante Que a gente vai utilizar em outros momentos também E aqui eu quero só fazer uma observação Muitas vezes Isso daqui ele vai vir Contraído, tá gente? Então ao invés de eu falar I am Eu vou falar I am I am talking Eu estou conversando Ao invés de eu falar You are talking Eu posso falar You are talking He is talking He is talking Ok? Então a forma abreviada é muito usada mesmo Vamos olhar aqui o think Complete the rules We use the present progressive To talk about actions in progress now Então nós usamos o presente progressivo Para falar de ações que estão acontecendo agora Foi o que eu acabei de falar Então a gente forma o presente progressivo com a pessoa Mais verbo to be Mais o verbo com ing Então é assim que a gente forma as frases em presente progressivo na afirmação Watch out We don't use some verbs that press progressive Ah, isso que é algo muito importante Nós não usamos o presente progressivo com alguns verbos Lá na frente eu vou te explicar porquê E eu não vou focar agora porque não é o objetivo Mas ele só lembra que esses verbos Be, hate, like, love, prefer, want Ele não vai ser usado como presente progressivo Por exemplo Eu falo I like soccer Eu gosto de futebol Eu não posso falar Eu estou gostando de futebol I'm liking soccer Porque o verbo to like Não permite ser usado no presente progressivo No nosso próximo nível No nível intermediário Eu vou explicar melhor sobre esses verbos Por que que isso acontece, tá bom? Mas agora lembre-se que esses verbos A gente não coloca ele no presente progressivo Se quiser anotar aí no seu caderninho Anota que vai te ajudar Alright Vamos dar uma olhada aqui no spelling variations Porque o que a gente aprendeu Que basta acrescentar ing aos verbos E aí então ele vai estar na sua forma gerúndio Então por exemplo o verbo é listen E aí basta eu acrescentar ing E ele virou listening Isso é a regra E aí a gente tem algumas variações da regra Então vamos abrir aqui que eu vou te mostrar Study Ele aplica a regra Basta acrescentar ing Write Já o write Não aplica a regra exatamente O verbo é write Por ele ser terminado em e O que que eu faço? Eu tiro esse e e coloco ing Assim como Dance Eu tiro o e e coloco ing Então esses verbos terminados em e E antes dele vem uma consoante Ele perde o e e ganha o ing Vamos ver mais um aqui Set Já o set também a gente não aplica a regra exatamente O que que acontece? Ele é um verbo monossilaco É um verbo pequenininho De uma sílaba só Set É uma sílaba Por esse motivo E por ele ser terminado em uma consoante Qual é a consoante? É o t Ele é terminado em t Que é uma consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal Que é o e Então aí por esse motivo Eu dobro essa consoante Que é o t Eu coloco mais o t E aí sim acrescento ing Isso vai acontecer com todos os verbos monossilábicos Ou seja, de uma sílaba só Que estão terminados em uma consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal Então quando ele respeitar essas três regras Monossilábico Terminado em consoante Precedido de uma vogal Aí sim eu dobro essa última consoante E acrescento ing Vamos ver mais um exemplo? Ram Ram ele é terminado em consoante Antes dele vem uma vogal Então eu dobro o n E acrescento ing Stop Stop também é um monossilábico E aí por ele ser terminado em p E antes dele vem uma vogal Eu dobro esse p E acrescento ing Ok? Então ó Think Complete the rule For extract verbs Ending one vowel And one consonant We double the consonant Foi o que eu acabei de falar Verbos curtos Terminados em consoante Precedido de uma vogal Eu dobro a consoante E acrescento ing Watch out For the verb it We don't add a double t Então o it é uma exceção Porque ele é terminado em t E antes dele vem uma consoante Mas por ele ser uma exceção A gente não aplica exatamente essa regra É só acrescentar ing Então bora continuar Aqui são uns exercícios Pra gente poder praticar Então essa é a hora Que eu recomendo Você dá pausa na aula Copia todas as frases Responde do jeito que você acha que é E então você volta Pra poder assistir a aula E conferir se você fez certo ou não Então vamos lá O primeiro já tá feito Então observe que eu tenho Eidam E aí tem um espaço Pra eu poder usar O presente progressivo Lembrando que é o verbo To be Mais o verbo com ing E aí eu tenho His homework Que é o complemento da frase E por lá de fora Entre parênteses Eu tenho o verbo Que é o verbo principal da frase Que é ele Que vai sofrer a conjugação Que vai ganhar o ing Tá? Então Eidam Eidam Eu sei que é re Por ser re Eu uso qual verbo To be O is Então Eidam Is O verbo principal Que tá lá fora É o do E aí basta eu acrescentar ing Porque ele não faz parte Daqueles spelling Variations Que você acabou de aprender Ó Number one I Como sou eu Qual é o verbo to be Que vai comigo? Am I am O verbo é listen Qual que é a regrinha Pra esse verbo? Basta acrescentar ing I'm listening to music Ok? Number two Number two é The girls The girls Gente Equivalente a qual pessoa? As garotas Equivalente a they Qual é o verbo to be Que vai com they? Are They are E aí o gets Como é que fica o gets no gerúndio? The girls are getting Então por ele ser monossilábico Terminado em consoante Prescindido em uma vogal Terminou em T Prescindido do E Eu dobro o T E acrescento ing Número three We Então vamos lá O I Qual é o verbo to be Que vai com I? We are O verbo é study Study Como que fica o verbo study No gerúndio? Bora conferir? We are studying Ok? Então é um verbo simples Só que ele está ing Number four Mais uma vez com I Eu já sei que o verbo to be Que vai com I É am I am E aqui eu estou usando o verbo use Mas observa que o verbo use É terminado em E E aí? O que acontece quando o verbo é terminado em E? Prescindido em uma consoante Bora ver? I'm using Ele perde o E E ganha em NG Nota que aqui Na No exercício Foi usado a forma contraída Ao invés de eu falar I am I'm Ok? Number five Diana 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 É qual pessoa? É she Qual é o verbo to be Que vai com she? Is She is O verbo é wear Como é que fica o verbo wear Com I N G Bora conferir? She is Diana Is wearing Basta que ele está I N G É um verbo simples Our team Our team Nosso time Our team E aí? Our team É qual pessoa? É ele Ela Nós Vocês Eles Nosso time Aqui é uma pegadinha Our team É it Ele Está no singular E é uma coisa O time é uma coisa Então por isso seria o it Qual é o verbo to be Que vai com it Como fica ele conjugado? It is E aí o verbo to lose É terminado em E E antes dele vem o consoante Tira o Ezinho Acrescenta I N G Depois number seven My mom My mom É qual pessoa? She Qual o verbo to be Que vai com she? Is She is E aí eu tenho o verbo swim Como é que fica o verbo swim No gerúndio? Bora ver? Swimming O que que acontece? Swim É um verbo monossilábico Terminado em consoante Que é o M E antes do M Vem uma vogal Que é o E Então eu dobro a consoante M E ele ganha mais o M E aí acrescenta I N G Bem simples, tá vendo? Não tem muito segredo Na verdade A gente gramática Não tem muito segredo É um negócio Você ficar atento Prestar atenção Focar nela E não se perder Ou ficar focando No que é difícil Focar no que é fácil Que o seu cérebro Vai se preparando pra isso Beleza Então agora vamos ver Como que fica o presente progressivo Na negação Deixa eu apagar aqui Pra gente ficar mais claro E aqui eu trouxe mais uma imagem Aí fala Jacob Is opposite Lucia He is standing In front of Sophie Então ele tá falando Onde que o Jacob está Que tá na frente da Lúcia E aí o outro rapazinho fala Ele não está esperando Ele não está em pé De frente a Sophie Então o que que você vai observar? A gente aprendeu o seguinte He is waiting Ele está esperando Certo? É assim que a gente aprendeu Presente progressivo Pessoa Verbo to be E o verbo principal PNG Agora É a mesma coisa Só que você vai acrescentar O not Depois do verbo to be He is not waiting Ok? É muito simples É só você acrescentar O not Depois do verbo to be A grande sacada aqui Acontece que Dificilmente você vai ver isso Dessa forma He is not Você vai ver mais como Contraído He is not Por isso que é importante Você ter visto a aula De verbo to be Porque lá eu explico isso E aí só para poder lembrar O are not Contraído Normalmente é aren't Ok? E o am not Não tem contração Tá? Ele vai continuar Am not Bora ver aqui Vamos ver aqui Meus charts Que eu trouxe Minha tabelinha Deixa eu abrir tudo Para vocês Isso aqui é muito simples Então eu tenho todas as pessoas I, you, he, she, it, we, you and they Observe que o verbo to be Continua a mesma coisa Não sofreu alteração O que acrescentou aqui Só é o not Not depois do verbo to be O verbo principal Que no caso aqui é o less Ele continua também Do mesmo jeitinho Acrescentou em ng Não sofreu nenhum tipo de alteração Não mudou nada aqui nesse sentido A única variação que teve aqui Para o presente progressão Na negação É o not Que ele vem depois do verbo to be E ele é mais usado contraído Aren't E o isn't Beleza? Ó, think Complete the rule In the negative Of the present progressive We put not Or a forma contraída After am Isn't Are Foi o que eu acabei de falar A gente coloca o not Depois do verbo to be Watch out We never use Don't Are doesn't Form The negative Present Progressive Então, nesse caso O presente progressivo Você nunca vai usar o don't Ou doesn't Esquece Don't E doesn't É só para simple present I don't have a car E eu não tenho um carro Tá vendo? Eu não tenho o verbo to be nessa frase Quando eu tenho o verbo to be Eu vou usar O verbo to be Que vai ser contraído E vai virar Ou a forma negativa Tá? Então, olha aqui o exemplo Ó I don't Observe Have a car I am not late Tá vendo a diferença? Nessa primeira frase Eu não tenho o verbo to be nela Ok? Por esse motivo Eu estou negando Usando o meu auxiliar Don't Já aqui na segunda frase Eu tenho o verbo to be Por eu ter o verbo to be Eu não posso usar o auxiliar Don't Só basta eu colocar o not O not O verbo to be já é autossuficiente Ele não precisa de auxiliar Todos os outros verbos Precisam de auxiliar Já o verbo to be Ele é suficiente Ele não precisa de auxiliar Tá? Então isso é uma confusão Que normalmente o aluno tem Então bora praticar um pouquinho Com os nossos exercícios Então aqui mais uma vez Copia as frases Responde do jeito que você acha que é E depois você dá play aqui Para você poder conferir Se você acertou ou não Aqui é muito simples É muito parecido com o exercício anterior Só lembrando que todas as frases Vão estar na negação Então você vai ter aqui Olha Você tem aqui o verbo E você tem um espaço em branco Então você tem que olhar a pessoa I, we, Daniel Escolher E aí de acordo com essa pessoa Colocar o verbo to be Que é adequado para essa pessoa E aí então você colocar o not E só depois você colocar o verbo to be Então vamos lá We Number one We Qual é o verbo to be que vai com o we? É o are Bem, depois do are Eu sei que já vem o not Ele é obrigatório Tá aí We are not E aí sim eu vou colocar o verbo Que é play E aí o verbo play Tem que estar no gerúndio Com ing Como é que fica play com o gerúndio? Bora conferir We aren't playing Só in the house Então observa aqui Que a diferença É que ele usou a forma contraída Ao invés de eu falar We are not playing Ele colocou só We aren't Então lembra que aqui A maioria deve estar contraído Ó Daniel Daniel, gente É qual pessoa? É equivalente a he Qual o verbo to be que vai com he? Is Depois do is Eu estou negando Vem o not E aí sim vem o verbo O verbo é clean Como é que fica o verbo clean no gerúndio? Bora ver? Daniel isn't Mais uma vez O is not está contraído É o isn't Isn't clean O clean é um verbo simples Só que está em ing Number three Number three Our team Our team a gente aprendeu lá no nosso último exercício Que é it Qual o verbo to be que vai com it? It is E aí como eu sei que são frases na negação Eu coloco not Ou o que é mais comum É eu colocar o que? Isn't It isn't Como é que fica o verbo when no gerúndio? Bora conferir? When in Lembra que ele é um monossilábico Um verbo curtinho Terminado em uma consoante N precisa de uma vogal I Então eu dobro essa consoante E acrescento em ing Number four I Qual o verbo to be que vai com I? É o am Como é que fica o make? Ah, aí no caso é uma negação Eu coloco o not Depois do verbo to be I am not Como é que fica o verbo make no gerúndio? Bora conferir aqui I'm not making Como ele é terminado na letra E E antes dele vem uma consoante Ele perde o E e ganha ing Number five Karen Karen é equivalente a qual pessoa? É equivalente a she Então she is not Como é que fica o verbo work? Working É um verbo simples Basta acrescentar ing Oscar and Peter Oscar and Peter É equivalente a qual pessoa? É equivalente a they Qual o verbo to be que vai com they? Are They are not Ou they aren't Que é a forma contraída Como é que fica o verbo study Com ing Study Oscar and Peter Aren't studying E a última Maria Maria é equivalente a qual pessoa? A she Então she is not Porque é uma negação Lembra que contrai That isn't She isn't Como é que fica o verbo sing No gerúndio? Bora conferir? Singing Porque ele é um verbo simples É só acrescentar ing Então mais uma vez aqui É muito tranquilo Se você pegou a forma afirmativa Ela é bem simples É só você colocar o not Depois do verbo to be E aí está tudo bem Então bora agora Continuar no presente progressivo Só que agora são as interrogações Como fazer essas interrogações E como responder a elas Então vamos lá gente Aqui eu trouxe então Mais uma imagem Para poder contextualizar Os três rapazinhos conversando aí O de amarelo fala Are you two going to choir? E aí o de vez responde Yes, we are Bem, o que você precisa observar Eu vou trazer mais uma vez A frase na afirmativa We are working Ok? Nós estamos trabalhando Se eu quero fazer uma pergunta Com isso então É muito simples Por isso que eu falo Verbo to be Cara, é a base de tudo Se você entender verbo to be E pegar o padrão da língua Esse padrão se repete Em tudo que você vai ver Daqui pra frente Aí como é uma pergunta Basta eu colocar o verbo to be Na frente do sujeito Quem que é o sujeito Na frase We are working Aqui é uma afirmação Na verdade We are working Quem que é o sujeito? É o we Então o verbo to be Como é uma afirmação Está vindo depois do sujeito We are Como é uma interrogação Basta colocar esse verbo to be Na frente Are we working? Pronto Foi feita a interrogação Como é que era a negação? We are not working Está vendo? Esse padrão se repete Repete a afirmação É pessoa Verbo to be Mais verbo principal com ing Negação Pessoa Verbo to be Not E depois O verbo principal com ing Interrogação É só você trocar Coloca o verbo to be na frente E deixa o sujeito pra depois Depois do verbo to be É muito simples Pegou esse padrão Isso fez sentido pra você? Aí você vai conseguir se comunicar Vai conseguir Aí é lógico Você vai precisar praticar E aí vai ficar mais fácil Você se comunicar Conseguir produzir o seu conhecimento Aqui eu trouxe então O chart A minha tabela Pra você E aí eu vou abrir tudo aqui Pra eu poder trazer os exemplos E explicar de uma forma mais clara Então olha aqui Nessa minha coluna Deixa eu abrir aqui Nessa minha coluna Eu tenho Yes or no questions O que é isso? São perguntas que a gente faz Que é sim ou não Am I listening? Eu estou escutando? Vale saber que eu bati minha cabeça E eu não sei se eu estou escutando Am I listening? E a resposta é Yes you are Ou no you aren't Observe mais uma vez o padrão Como que eu respondo? Yes Sempre vai começar com yes ou no E aí Dependendo da pessoa Vai responder só com o verbo to be Yes you are Você não precisa responder Yes you are listening Não tem essa necessidade Só com o verbo to be Já é suficiente Já está correto Ou no you aren't Então observa sempre isso São respostas curtas Eu não preciso falar Are they traveling? Eles estão viajando? Yes they are traveling Não tem necessidade Yes they are É muito simples o inglês É muito objetivo Então observa aqui Yes you are No you aren't Depois Are you listening? Você está escutando? Yes I am sim Eu estou escutando Eu não preciso falar Yes I am listening Yes I am No I'm not Ok? Observa o not aqui também Que eu posso Aqui no caso Não foi contraído Porque am not Não tem contração Já no aren't E no isn't Ele é contraído Porque é permitido Depois Is he Is she Is it Listening? Yes He She It Is Ou no He She It Isn't Observa o padrão Sempre se repetindo esse padrão O inglês é padrão Aliás Todos os idiomas são padrões Você só precisa entender E pegar isso daí Depois Are we Are you Are they Listening? Yes You We They Are Mais uma vez O padrão se repetindo No You We They Aren't Isso é muito simples Não tem segredo Tá bom? Então ó Complete a regra Na forma negativa Do presente progressivo Nós colocamos o not Ou a forma contraída Depois do am Do are Ou do is Foi o que a gente já viu Quando a gente estudou As formas negativas Watch out We never use do or does Mais uma vez A gente nunca usa do or does Nas interrogações Por quê? O verbo to be Que faz esse papel de auxiliar É o verbo to be Que vai para o início da frase Lembra que ele é suficiente Ele não precisa de auxiliar É o único verbo Que não precisa de auxiliar Ele é suficiente Tá bom? Então ele Ele é independente Não precisa de ajuda de ninguém Memoriza sim O verbo to be Não precisa de auxiliar Nem na interrogação E nem na negação Alright? Bora fazer umas atividades aqui Então para fixação Essa é aquela hora Que você copia as frases Dá pausa a frase E aí responde Esse exercício é um pouquinho diferente Porque aqui eu trouxe uma imagem Tá vendo? Os personagens Então note que eu tenho vários personagens Eu tenho o nome deles Observe o que eles estão fazendo Tem gente que está nadando Tem gente que está lendo jornal Tem gente que está deitado na praia Esse bichinho aqui O Harvey Eu acho que ele está Desenhando alguma coisa Me parece A Hannah está brincando na areia Joseph e Emily Estão jogando vôlei Observe o que eles estão fazendo Porque a partir dessas atividades Do que eles estão fazendo Do que eles não estão fazendo É que você vai responder aqui Beleza? Então ó Mr. Lipson Read Alguma coisa Né? Aqui eu tenho o comando E aí você vai ter que montar A frase E depois eu tenho A confirmação Ou a negação Eu tenho a resposta Tá? Então ó Eu estou falando sobre o Mr. Lipson Que é esse daqui Que está deitado na cadeira Lendo E está o verbo read Eu vou ter que fazer uma pergunta Como é que eu faço uma pergunta Com presente progressivo? Eu sei que eu começo Com o verbo to be Is Depois do verbo to be Eu tenho o sujeito Que no caso é Mr. Lipson Ok? E aí sim eu tenho O verbo principal Que é o verbo read Acrescido de ing Is Mr. Lipson Reading? Ok? Então esse é o exemplo E aí eu tenho a resposta Yes He Is Eu não preciso repetir o verbo principal Yes He is Reading Não Yes He is Pegou o padrão Agora vamos fazer os exercícios Vamos lá Número 1 Harvey Swim Cadê o Harvey? Vamos encontrar ele Ah Ok O Harvey Parece que ele está brincando Com alguma coisa Beleza Então a pergunta é Se o Harvey está Nadando Então eu sei que o Harvey Ele é qual pessoa? É o He Por ser o He Eu vou sempre usar o verbo to be is Mas é uma interrogação Então sempre com uma interrogação Presente e progressivo O verbo to be vai na frente Is Aí eu coloco o sujeito Que é o Harvey Is Harvey O verbo é quem? Swim Como que é a regra Para colocar o swim no ing? Ele é curto Terminado com uma consoante E precedido de uma vogal Então eu dobro a consoante Acrescentei ing Is Harvey swimming? Então essa é a forma de fazer a pergunta E aí eu vou negar No Como eu estou falando ele He isn't Ok? Bora conferir se é isso mesmo Is Harvey swimming? No He isn't Isso mesmo Vamos lá Número 2 Emily and Joseph play soccer Emily and Joseph São esses dois jogando vôlei Ele quer saber se eles estão jogando futebol Então Emily and Joseph Eu sei que é equivalente a they E qual é o verbo to be que vai com they? É o are Mas eu estou fazendo uma interrogação Então o are vai na frente Então are Emily and Joseph E aí eu tenho o verbo play Que aí eu tenho que colocar ele no gerúndico Como é que fica ele no gerúndico? Basicamente está em ing Playing soccer E aí eu vou negar Porque eles não estão jogando soccer Eles estão jogando vôleibol No They Aren't Ok? Bora conferir para ver se está certo Are Emily and Joseph playing soccer? No They aren't Número 3 Bora ver aqui George George and Ryan George and Ryan É equivalente a qual pessoa? Equivalente a they Eles Qual é o verbo to be que vai com eles? Are Mais uma vez eu coloco o are na frente Porque é uma pergunta Are George And Ryan O verbo é swim A gente já viu que o verbo swim Ele é monossilábico Terminado em consoante Por esse índimo vogal Por isso eu dobro a última consoante E acrescento em ing Eles estão nadando? O George e o Ryan Estão aqui em cima Sim, eles estão Então eu vou responder Yes They are Bora conferir? Yes They are Número 4 And the last one Ok Mrs. Lipton Mrs. Lipton Ok Mrs. Lipton É equivalente a qual pessoa? Gente É equivalente a she É ela Qual é o verbo to be que vai com she? É o esse Como é uma pergunta O verbo to be vai no início da frase Is Mrs. Lipton Walking Walking O verbo já está conjugado nesse caso Foi moleza nesse caso Porque o verbo é walk Quer caminhar E aí com ing fica walking Ok E aí eu estou falando que não Porque ela está deitada No she isn't Ok Bora conferir Walking No she isn't Está vendo? É bem simples Isso aqui só tem que ter um pouquinho mais de atenção Lembrar que é uma pergunta com presente progressivo E por isso o verbo to be vai no início da frase E o resto continua a mesma coisa O verbo to be no início da frase Sujeito Verbo principal com ing Na hora de responder Yes ou no E aí eu só vou usar o verbo to be para responder Eu não preciso usar o verbo principal também Beleza gente Então nossa aula foi um pouquinho mais longa Mas é porque é um conteúdo importante A gente tem que ser mais criterioso Mais detalhista Não deixar passar nenhum detalhe Minha dica é Baixe o exercício Baixe o MP3 Faz tudo que está lá Pratica Ficou na dúvida? Assiste a aula de novo Não entendeu ainda? Alguma coisa não ficou clara? Coloca aqui nos comentários Que eu respondo para você Beleza? Muita gente me manda mensagem Por direct Por messenger Cara é muita gente Mandando mensagem Se as mensagens se perdem Então é importante que você coloque aqui Na descrição do vídeo Onde você está assistindo Porque se não Essas mensagens se perdem E eu não consigo responder Beleza? So that's it See you Bye bye